Olhares atentos para a tela. As meninas estavam procurando entender uma situação de perigo. Junto delas, o professor de kickboxing, Giovanni Pereira, que explicava como funcionam os aspectos de um assalto e como elas poderiam identificar um perigo para a integridade física. O contexto situacional é um estudo que já vem sempre feito há muito tempo. O patrono desse contexto é David Grossman e Bruce Seedle. O Bruce Seedle já tem estudado com bastante frequência essa condição do medo relacionada à caracterização situacional. Ambientes, como você se comporta com ele e as reações que o seu corpo colabora durante uma determinada ação. Qual é a diferença da questão da defesa pessoal? Dentro do situacional, a gente não vê as lutas como um meio, a gente vê ela como uma ferramenta, assim como o tiro também. A partir deles, a gente consegue colaborar aspectos reativos, ou seja, comportamentos que você teria em uma situação real, certo? Óbvio. Em ambiente controlado, assim como a defesa pessoal também o faz, mas dando uma ênfase maior ao aspecto que o corpo tem de resposta. Como ele pode criar um link que a gente chama de mapa mental para responder a essas situações. E são essas características que modificam um pouco esse contexto da defesa situacional em relação à defesa pessoal comum, a tradicional que a gente chama. Para depois começar a aprender na prática como se livrar de um agressor em diversas situações. O curso situacional de imobilização ensina técnicas para as mulheres se protegerem e saberem reagir de forma correta e sem colocar a vida em risco. Esse primeiro protocolo, ele está sendo o primeiro a ser colocado, estudado e colocado em prática. A gente estudou N tipos de situações diferentes. As meninas, elas estão fazendo esse primeiro curso de defesa de imobilização situacional, que dá a elas uma didática combativa associada às zonas de estresse. Então, tendenciosamente, a gente vai ampliando esses cartéis técnicos para que a gente possa induzir as pessoas, pessoas comuns, policiais também, a serem introduzidos nesse tipo de campo. Inclusive, a gente tem alguns policiais que treinam já com a gente. A gente vai abrir em breve cursos também para o pessoal que é CAC também, para interagirem com essa questão. Porque uma coisa é você responder a um estresse cognitivo específico, onde você já está acostumado a desenvolver. Outra coisa é você lidar com o estresse de uma situação que você nunca passou na vida e que, de repente, você não sabe como responder. E esse link mental, se ele não surgir na sua cabeça, você pode ou fugir ou lutar. Isso vai depender muito desse link. A Ilana Ferreira, de 23 anos, já é vigilante e é a primeira vez que participa de um curso de defesa pessoal. Aprender as técnicas vai ajudá-la a se sentir mais segura. Como a gente poder ter a visão, como a gente está em perigos do dia a dia, ter essa habilidade de ter alerta.